Movidas Semi Novos aqui para o seu TV Shop Mix e olha só as ofertas que o José Lio preparou para vocês hoje, presta atenção! É isso aí Vanner, estamos aqui, Renault Logan, super oferta, R$ 35.890, motor 1.0, carro completasso, ano modelo 2014-15, ar, direção, vidro, traver, bag, ABS. Na sequência a gente tem Volkswagen Gol, geração 6, completasso também, R$ 29.890, motor 1.0, completão. Então, Renault Sandero, carro muito bem posicionado, muito bem vendido, excelente aceitação já no nosso público aqui, R$ 39.890, 2015-16, motor 1.6, completasso, ar, direção, vidro, traver, bag duplo e freios ABS. Bom demais, agora tem um carro para a família né? É isso aí, carro para a família, quem quer um carro extremamente, com desempenho muito bom né, para viajar, para viajar para a família, Chevrolet Spin, 7 lugares, original de fábrica, modelo LTZ 1.8 automática, somente R$ 55.890. Bom demais, Vitão, agora chega aqui, tem essa Duster, coisa linda, fala dela para mim por favor, 2.0 né? É isso aí mano, Renault Duster, motor 2.0 automática, R$ 59.890, modelo Tech Road né? Bom demais, agora fala para mim, você tem uma picape com preço, é verdade que ela tem 30 mil rodados, só nesse preço? 30 mil quilômetros rodados, oferta bombástica gente, de R$ 87.890, por apenas R$ 85 mil reais, mas tem que falar comigo hein? Quanto, quanto? R$ 85 mil reais. Bom demais, e lembrando que olha só, todos os carros aqui da Movida, são certificados pela DECRA amigo, é, 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 carros certificados pela DECRA, é certeza de garantia e qualidade e economia para o seu bolso, entra lá no site www.decra.com.br, é isso aí amigo, vale a pena carros certificados pela DECRA, e aqui na Movida tem. Olha só, e tem um parcelamento né, no cartão né? É isso aí, é, proposta diferenciada na nossa empresa, para o nosso consumidor final no caso né, 10 vezes sem juros, até R$ 10 mil a gente parcela em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, somente aqui na Movida Seminovas. Bacana, ainda tem o IPVA pago né? IPVA 2016 pago, gratuito. Bom demais, agora conta para a gente o endereço da loja. Avenida da Febre, 1788, Ponte Nova, Varzegrande. 1788, Ponte Nova, e o telefone? 3688, 1250. 3688, 1250. E tire suas dúvidas, agora manda o WhatsApp para o Josélio. 9266, 2502. 9266, 2502. Beleza, é isso aí, Movida Seminovas, estava nervoso, mas gravou, de boa, obrigado, boas vendas, esse é o TV Shop Mix que vale porque vende.